Olha gente, um suspeito de integrar uma quadrilha de roubo de relógios em Rio Preto foi preso no fim de semana na rodovia Washington Luiz, em Itupeva. De acordo com a polícia, os investigadores identificaram um dos veículos usados no crime. Os policiais fizeram um bloqueio então na praça de pedágio e prenderam o criminoso. Com ele foram apreendidos relógios de luxo, munições e aproximadamente 20 mil reais em dinheiro. Ele foi preso em flagrante, como a gente está vendo, e o carro foi apreendido.